Faraó, Faraó, o ser responsável de criar o reino das sombras passou para o nosso mundo. Como vamos detê-lo? Feiticeira. Eras atrás eu criei o reino das sombras onde tenho vivido há séculos. Agora que fui libertado, nossos mundos te pedirão e vocês vão vagar pelas trevas. Você não vai conseguir, Jorke. Nem que para isso eu tenha que sacrificar a minha alma. Não, Faraó. Não deixarei que você se sacrifique. O que Marrado diria? Feiticeira, eu prometo que vou vencer essa luta em nome do povo do Egito. Eu e todo o povo do Egito estamos ao seu lado, meu Faraó. Jorke não vencerá. Nós agora ficaremos frente a frente pela última vez. A luz da esperança quanto sem for da escuridão. Não, isso não é verdade. Você está enganado. Não há escuridão sem luz. E foi essa luz que deu vida a esta terra, Jorke. A luz que nos dá esperança. E essa mesma luz que irá derrotar você. Faraó, se eu por a minha imútil, eu sou a encarnação do mal. Agora, ajoelhe-se diante do seu novo mestre. Você nunca será digno de tal poder. Isso mesmo. A luz da esperança ainda brilha sobre o povo do Egito. E essa luz pode iluminar até mesmo a mais escura das sombras. Nosso Faraó nasceu predestinado a derrotar você e a salvar o Egito. Calada, apendiz de maga. Já chega. Como se atreve a falar assim? Magia negra! Aprendiz fraca. Tão fraca quanto o seu mestre. Que é isso? Mana! Faraó! Aconte firme. Faraó está a salvo. Não, Mana. Agora me tornarei sua eterna serva. Assim como meu mestre, Isis e Shimon, entregaram suas vidas porque confiavam em você. Assim como eu confio, meu Faraó. Eu garanto que os esforços deles não terão sido em vão. Eu confio em você. Confio no meu Faraó. Acredite, minha amiga. Eu vou derrotar essa ameaça. Eu sei que você pode detê-lo. Adeus, meu Faraó. Zoroque, inventarei você com a ajuda dos espíritos daqueles que se sacrificaram para restabelecer a paz em nome do povo do Egito. Eu irei prevalecer. Apareça o maior defensor do Egito. Exódia!